Olá, salve, salve! Começando mais uma edição do Isação Cultura ao vivo pelo Sinal Digital da TVE, emissora pública de TV da Fundação Piratini. Você também pode nos acompanhar através do site tve.com.br. No programa de hoje, a gente recebe parte do elenco da peça Palco Babilônia. Parte ou todo? Não, tenho... Sou 33%. 33%. Quase da completude o elenco do Palco Babilônia. A gente também conversa sobre a montagem Teatro é Sempre Arena. E tu ainda confere uma matéria sobre a exposição Corpo Caminho, de Ariane Oliveira. E temos música ao vivo aqui no Isação Cultura, com o violonista Paulinho Fagundes, que se apresenta nesta quinta-feira no Instituto Lingue. Então, a gente já começa de música. Por favor, Paulinho. A gente já começa de música. 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 Valeu, Paulinho. Daqui a pouco, eu converso com o Paulinho Fagundes sobre o lançamento do álbum Janeiro, que acontece nesta quinta no Instituto Lingue. Agora nós falamos sobre o espetáculo Palco Babilônia. Peça com texto de Arturo José Pinto e direção do Néstor Monastério, que está aqui conosco, juntamente com a Heloísa Palauro e o Fernando Waschburger. Tudo bem, pessoal? Tudo maravilha. Prazer em mais uma vez recebê-los aqui. Bom, então vamos relembrar a história do Palco Babilônia pra falar sobre essa nova temporada. O Palco Babilônia nasce de uma ideia que eu tinha de fazer um monólogo, tá? Sobre as minhas experiências teatrais e trazer algumas referências. Aí eu percebi que eu ia ser o elenco e o diretor. Se desse alguma coisa errada, não tinha quem botar a culpa. Aí decidi convidar os dois e começamos a armar cenas mais estruturadas. E nós conseguimos salvar o espetáculo dele, porque ia ser um horror, entendeu? Qualificamos bastante. Eu e a Heloísa entramos e resolvemos o problema pra ele. Levantamos o espetáculo, basicamente. Bom, e de um monólogo, né, que poderia ser, tem vários personagens. Esses vários personagens estão numa discussão ferrenha e isso gera situações muito engraçadas, né? Na verdade, você mantém a estrutura... Não deixa o seu diretor falar, viu? Ele sempre faz isso. Agora é o ator. Agora é o ator. Antes era o diretor. Você mantém a estrutura de eu querer fazer o monólogo. E tem interferências terríveis da plateia, de um fotógrafo que se mete onde não corresponde, de uma espectadora que quer ser estrela. A partir daí, o caos toma conta, sendo uma coisa muito parecida com a nossa realidade política atual. E aí, quais são esses elementos, então, que estão olhando? A gente mistura, a gente procura buscar, assim, da onde vem essa nossa formação cultural brasileira pra tentar entender um pouco do que a gente tá vivendo hoje, mas sem levar muito a sério isso que tá aí. Entendeu? Claro que a gente leva a sério na luta nas ruas, mas ali no palco, a partir do humor, da comédia, a gente procura rir de algumas coisas e colocar esses elementos pra que as pessoas também possam se dar conta deles. Então, a gente mistura aí, bota num liquidificador teatral a rainha Isabel, o Pedro Álvares Cabral, um índio argentino, entende? A gente vai misturando personagens que, a princípio, não tem muito a ver um com o outro, mas todos eles têm a ver com a formação social, cultural e moral do povo brasileiro. Deus, por exemplo, também, que dizem que é brasileiro, agora tá em discussão com a Argentina, mas tudo bem. Na hora de escolher quem faria Deus, quem tu acha que decidiu quem seria Deus aqui no... O próprio diretor iria argentino, né? Exatamente, exato. Aí, por unanimidade... Então, a gente brinca, tem os senadores gregos também, né? A gente vai buscar em cima da política dos senadores gregos pra contar um pouco da nossa... Vamos fazer um trechinho aqui? Não fazer, mas contar um pouco como é que é? Conte, né? Quando entra um senador em cena, né, Lolo? Como é que é? Vossa excelência está excelente hoje, hein? Vossa toga viril está um desbunde. É fio egípcio, tá na moda. Foi o mimo que eu ganhei de uma empresa que tá construindo o Partenon. Mas só uma toga para uma obra daquele tamanho? Não, não. Ganhei uns escravos também. Uma biga a zero quilômetro e esta sandalinha labutã. Nossa, que arraso! Segura a franga, excelência. Segura a franga. Vamos dar início aos trabalhos porque hoje é quinta-feira. E eu tenho de viajar para Tebas, né? Nada a ver com a realidade... Quando se fala nas questões morais, né? Imagina. Do legal e do ético, né? As coisas que estão... Às vezes tem o limite da moralidade, do que é legal e do que é ético e muita coisa que a gente vê hoje em dia. E essas linhas, às vezes, ficam muito embaçadas, né? Mas o teatro também ajuda a reforçar isso, onde estão as coisas posicionadas, né? É que a realidade não se invade. Ou se a gente vai pretender ignorá-la quando vai fazer nosso processo artístico, nós carregamos o nosso senso moral, ético, espiritual em qualquer coisa que nós fazemos. Agora, quando escolhemos um espetáculo para fazer, escolhemos, na verdade, uma amarela e contar, de alguma maneira, sempre a mesma história. Eu brincava com o Rodrigo Lopes, cenógrafo e meu parceiro de trabalho de 30 anos, ele dizia, pô, Rodrigo, que saco, tu faz sempre o mesmo cenário, ele dizia, tu faz sempre a mesma peça, ele dizia, porque, na verdade, tu está discutindo a partir do que tu pensa da vida, da realidade, da poesia, da arte, da política, da ética. Então, as pessoas vão identificar, vão identificar na nossa comédia várias coisas que têm muita, uma relação direta com o que está acontecendo no Brasil hoje. A Heloísa faz a Rainha Isabel, eu faço o Cabral. Então, eles estão justificando para o povo português, para se fazer uma expedição para o Brasil. Todos os argumentos vêm de um índio argentino, que diz que é espanhol, e toda essa expedição é para justificar o aumento de impostos. Então, a gente tem algumas similaridades, assim, com a nossa, com o nosso Brasil de hoje, não é, Néstor? Nosso golpe atual. É, que vai reverberando, vai mudando, e cada dia nós temos um diferente. Bom, convite, por favor, Heloísa. Pessoal, nós estaremos hoje, amanhã, quarta e quinta-feira, no Teatro da Santa Casa, às 21 horas, convidamos a todos, palco Babilônia, uma comédia para morrer de ouvir. Ó, Porto Verão Alegre, então, tem ingressos antecipados pelo site do Porto Verão Alegre, né, também lá no Shopping Praia de Belos, no terceiro andar, no Casarão Verde do DC, os ingressos, então, antecipados, podem ser comprados com desconto, né, a 30 reais, na hora, 40 reais. Então, vale muito a pena prestigiar o festival. O pessoal que está acompanhando o Lula ali, à noite não tem nada para fazer, pode vir para lá, tranquilo. Se bobear, até ele vai. Então tá, pessoal. Obrigado pela presença, e bom espetáculo para vocês, uma bela temporada para vocês. Obrigado. Certo? O corpo feminino como tema de reflexão para a arte. Este é um dos aspectos da exposição Corpo Caminho, de Ariane Oliveira, que está em cartaz na Casa de Cultura Mário Quintana. A exposição Corpo Caminho reúne trabalhos realizados nos últimos dois anos pela artista Ariane Oliveira. Isso é uma pesquisa sobre mulheres, né, é uma vontade de recontar a história a partir da perspectiva de mulheres e de também pensar numa produção feita a partir de uma mulher, né, que é ainda muito recente nas artes visuais. Tem muitas mulheres, mas elas não... Tem um tabu, assim, não... A maioria, acho que, não se assume enquanto feminista e não coloca questões sobre o corpo e sobre a sexualidade de uma maneira tão assumida, assim. E eu tenho essa vontade de assumir essas questões, né, de falar sobre elas e trazer elas à tona, assim, deixar... Criar um espaço em que as mulheres se reconheçam e possam falar sobre si, sobre seus corpos, sobre suas questões. Com curadoria de Melo de Ferrari, a exposição apresenta aquarelas, pinturas, fotografias, bordados e desenhos com a temática do corpo feminino. A gente quis trazer várias experimentações que ela fez, tanto de aquarela quanto essa conversa com o desenho, mas também fotografias, a questão dos móveis de vidro pendurados, a gente quis sair um pouco da parede também com os bordados pendurados e explorar essas outras possibilidades que o trabalho dela traz. Eu comecei muito baseado em questões de violência, assim, em sofrimento, em falas barradas, silenciamentos e questões de gênero, raça e classe também, mas hoje eu acho que eu já vou tentando falar mais sobre desejo, sobre potência, sobre força, sobre as mulheres sendo protagonistas da sua própria vida, né, e também falando sobre si e recontando suas histórias, assim, não mais como da perspectiva da violência, e sim como estando nos espaços e podendo colocar seu corpo e suas histórias neles. A gente também convida a entrar naquela sala escura que tem do lado, que é uma anexa, que a gente chama de subconsciente, que traz não só esse corpo tão... do jeito que a gente conhece, né, fechado no desenho, mas de outras perspectivas que ele pode ser abordado, tanto na pintura como no desenho, e abrindo também espaço para o espectador pensar a sua relação, né, com esse trabalho. Nós vamos para um breve intervalo e já voltamos para falar da peça Teatro é Sempre Arena e com a música ao vivo de Paulinho Fagundes. Teatro é Sempre Arena De volta com Estação Cultura e nós conversamos agora sobre a montagem Teatro é Sempre Arena, que começa a temporada hoje dentro da programação da Mostra Arte da Companhia 2018, com entrada franca lá na Companhia de Arte. Conosco, o Bruno Ketzer, que dirige a montagem, e o ator Hamilton Braga. Tudo bem? Sejam bem-vindos mais uma vez à Estação Cultura. Satisfação tê-los aqui. Tudo bem, Domício? Então, hoje a gente... Chamei de Bruno, né, Breno? Desculpa. Não, tudo bem. Então, hoje a gente estreia Teatro é Sempre Arena lá no Teatro da Companhia de Arte, ali na Andradas 1780, na subida da Andradas. Teatro é Sempre Arena é uma homenagem ao teatro e é uma homenagem também ao Teatro de Arena. É uma montagem que a gente fez por ocasião dos 50 anos, das comemorações dos 50 anos do Teatro de Arena, que foram realizadas em 2017. O Teatro de Arena, em 2017, completou 50 anos e a gente foi convidado pela direção para fazer uma montagem. Então, a gente reuniu alguns textos com a ajuda do dramaturgo Jorge Hein, dramaturgo uruguaio radicado aqui em Porto Alegre já há muito tempo. A gente fez uma compilação de textos, textos que fizeram história no Teatro de Arena, que ou que foram encenados no Teatro de Arena ou que tiveram sua trajetória ligada ao Teatro de Arena. E a gente montou essa peça, um espetáculo, em comemoração, como eu disse, ao Teatro e ao Teatro de Arena. E nessa montagem, um aspecto muito interessante, muito legal de referir, é a presença do Hamilton Braga, que ele foi convidado especialmente para fazer parte desse elenco. Um Hamilton, um ator que fez parte da história do Teatro de Arena, é um dos fundadores do Teatro de Arena. Pois é, essa relação do Teatro de Arena sendo um personagem dentro dessa montagem, mas essa relação muito íntima, muito próxima, que tu tem, né, Hamilton, com o Teatro de Arena. Com certeza, mesmo não sendo necessariamente um ator. Eu sou um ator bissexto. Cometi alguns trabalhos na área, inclusive algumas poucas coisas assim, cinema e TV e tal, mas eu sou fundamentalmente um professor da área do Teatro de Educação. Mas integrava o Grupo de Teatro Independente, que interessante notar, antes da inauguração do Arena, ainda poucos meses antes, quando já se estava começando a trabalhar no Arena, o grupo montou em seis meses cinco espetáculos em outro teatro, em Porto Alegre, naquela época. O Teatro é sempre Arena recorda algumas montagens ontológicas do Arena, como o Mockingpot, que fez sucesso nacional, ficou mais de um ano em cartaz fora de Porto Alegre, fora do Rio Grande do Sul, sendo apresentado em São Paulo, Brasília, Rio de Janeiro, no Teatro João Caetano. Em São Paulo, a censura acabou proibindo, que na época gerou uma grande, isso é lembrado no espetáculo do Teatro de Centro Arena, gerou uma grande mobilização dos artistas, dos artistas importantes da época e até hoje, incluindo Fernanda Montenegro, Elis Regina, enfim, que foram à Brasília para garantir a liberação, e conseguiram, do Mockingpot, lá em São Paulo. E agora, no mês do aniversário do Arena, eu estava comentando um pouco antes com o pessoal do Palco Babilônia, foi o espetáculo que teve a melhor bilheteria do mês, que foi de um mês de atividades, de setembro, 14, 13, 14 de setembro, até 17, 18 de outubro do ano passado, nos 50 anos. E tem textos do Plínio Marcos, o grande Plínio Marcos, Eduardo Pavlovski, um ator e psicanalista argentino, Bertolt Brecht, quem mais, Breno? Jorge Bichner, Peter Weiss, enfim, tem um conjunto de textos, um conjunto de cenas de textos clássicos, textos emblemáticos da história do Teatro de Arena, que a gente encena nesse espetáculo. E como a gente ensaiou esse espetáculo na Companhia de Arte, a gente foi convidado pela Companhia de Arte para fazer parte dessa mostra da Companhia, que é onde a gente vai estar hoje, terça-feira, amanhã, quarta e quinta, a partir das 20 horas, fazendo uma apresentação, fazendo apresentações gratuitas. Nós vamos abrir essas apresentações gratuitas e fazer um bate-papo após a apresentação, né? E depois vocês retornam ao próprio espaço, que é protagonista dessa história toda também, né? O Teatro de Arena, uma temporada dentro do Porto Verão Alegre, no começo de fevereiro, nos dias 2, 3 e 4 de fevereiro, isso? Como a Milton referiu, a gente teve uma procura muito grande, a gente teve um público muito grande nas nossas apresentações, a satisfação, a gente teve um excelente retorno quanto a essas apresentações e o Porto Verão nos convidou e a gente retorna, então, 2, 3 e 4, às 21 horas, no Teatro de Arena, 2, 3 e 4 de fevereiro, também depois, então, dentro do Porto Verão Alegre, também com ingressos já disponíveis, ingressos antecipados já disponíveis, ingressos com desconto no site do Porto Verão, que também é um projeto muito interessante, que está mobilizando a cultura aqui nesse verão aqui da cidade. Certo, então... Nós estivemos na Feira do Livro também, fizemos uma apresentação muito bonita na tenda de Passárgada, lá na Feira do Livro. Eu só esqueci de dizer que uma das coisas que eu faço nesse espetáculo é interpretar, de certa maneira, o Meyerhold, um dos maiores diretores de teatro do passado, russo que trabalhou junto com o velho Stanislavski. Bom, então, vou fazer mais uma vez o convite aqui para essa temporada que está iniciando hoje no outro espaço de resistência cultural, aqui com os espaços, os equipamentos públicos, os equipamentos de arte nessa cidade estão cada vez mais escassos. Então, a Companhia de Arte é um dos espaços que a gente tem, um espaço centralizado. e lembrando, falando sobre outro espaço importantíssimo, espaço de resistência cultural e de resistência democrática aqui da cidade, que é o Teatro de Arena. Queria agradecer a presença de vocês dois aqui, um bom espetáculo para vocês, uma boa temporada, boas temporadas para vocês nesse verão de 2018. Obrigado. Muito obrigado, David. Bom, eu vou seguir agora falando com o Paulinho Fagundes, estou com o disco Janeiro aqui nas minhas mãos aqui. Paulinho, como foi a produção desse disco e com grandes músicos junto contigo e também grandes parceiros. Isso, Paulinho? Exatamente. Há um ano ou dois anos atrás eu fiz essa gravação ao vivo no Rio de Janeiro, no estúdio Fibra, lá na Barra. E, na verdade, o projeto do CD Janeiro foi a realização de um sonho por causa do time que eu consegui reunir, né? Verdadeiros ídolos e referências da minha história musical que eu consegui reunir. No caso, está Kiko Freitas da Bateria, que é um... um gênio desse instrumento, um mestre dos tambores que viaja o mundo aí. já é um ícone. Já é um ícone. O bebê Kramer no acordeon, que é um músico sensacional e que estará comigo dia 25, quinta-feira, no Instituto Lingue. E o Guto Virte, que é o contrabaixista e produtor do trabalho, que foi o primeiro que eu comecei a organizar o repertório e foi o cara que foi o meu capitão dentro de campo, assim, né? E para montar esse disco, esse trabalho aqui, tu toca com muita gente, tu dirige, faz direção musical de vários artistas, tu tem essa referência sulina aqui do Rio Grande do Sul nos trabalhos da tua família. Como é que faz para montar o teu trabalho? Agora, Liberdade, isso agora é o meu trabalho. Como é que monta, Paulinho? Exatamente. O Janeiro foi um disco que foi produzido num dia, numa diária. Mas esse convívio com esses artistas vem de longa data. A parceria individual, shows com outros artistas, outras situações, levaram a gente a ter essa intimidade que se reproduziu nessa diária, digamos assim, nesse dia do disco. Então, o disco foi totalmente ao vivo, mas a nossa intimidade foi criada com muita estrada. Tu não imagina a minha felicidade de estar aqui no Estação Cultura como eu me identifico com esses atores, com esse pessoal da peça, porque eu acho que somos todos muito parecidos nessa resistência que é o termo muito usado agora, nos dias de hoje. Então, a gente segue resistindo e levando cultura. Eu acredito muito que a música ajudou muito a nos educar. Então, eu acredito que a música tem essa capacidade de educar ainda a nossa população e colaborar muito com esse lado tão carente do nosso Brasil. que é a educação. Bom, esse time aqui do disco não vai ser fácil de reunir a qualquer momento e nesse show tu não vai conseguir. Mas quem é que vai estar contigo lá? Exatamente, querido. O Kiko está nos representando em Los Angeles, o Guto está com o Mário Adnet no Rio de Janeiro, mas vem, para mim, a honra tocar conosco aqui o Cuca Teixeira Bateria, que é um representante de uma família genial de São Paulo, grandes músicos e o Cuca não é por menos, ele é um top de linha. O outro é Ronaldo Sajorato, um cara muito conhecido no Rio Grande do Sul, porque já trabalhou com o Renato Borghetti, Alegre Corrêa e outros caras, mas está radicado em São Paulo. Então, são dois craques que se juntarão a mim e ao Bebê Kramer aqui no Instituto Lingue às 20 horas pela bagatela de 40 reais. Então, quem tiver um Saldi no cartão de crédito, dá uma adiantada lá que vale a pena que o time está feliz e louco para entrar em campo. E afiado. Bom, no começo do programa eu chamei o Violonista. É o que tiver de corda e aparecer na tua mão, né? Esse disco tem mais guitarra, tem mais violão, mas tu joga nas duas posições, mas a gente vai muito bem como guitarrista, né? Tu é um guitarrista ou tu te considera violônista? Um instrumentista, sem qualquer coisa. Eu me considero um guitarrista que na verdade esse convívio com o nosso regionalismo gaúcho e até mesmo com as referências da minha própria casa me tornaram talvez também em violonista em função dos ritmos gaúchos, o próprio trabalho com o Ernesto que é direcionado ao trabalho latino-americano, toco mais violão, o próprio trabalho do Neto me exigiu um pouco isso, mas eu me considero um pouco mais íntimo da guitarra, na verdade, do que o violão. Mas fica essa dúvida, né? É um amor. Eu acho que aquela coisa, quando se tem dois filhos, se não tem diferença no amor, né? A gente ama os dois da mesma forma, então é assim que eu sinto com o violão e com a guitarra. Tendo seis cordas, tá ótimo. Tendo seis cordas e afinado desse jeitinho, tá tudo certo. Tá tudo tranquilo. Então, vou chamar mais uma vez aqui pro show, perdi aqui, ah, não passei a lata aqui, ó, o show que acontece na quinta-feira, às 20 horas, ali na João Caetano, número 440, no Instituto Lingue, lançamento do álbum Janeiro. No repertório, músicas do outro disco também, e o que mais? Na verdade, eu vou tocar na íntegra esse disco, né? O Janeiro. Ainda tá aberto pra alguma surpresa, né? Os guris tão desembarcando, eu saio daqui da estação e já vou pro aeroporto buscá-los. Então, no momento que isso daí tiver embaixo do dedo, eu acho que já abre espaço pra alguma ideia nova que venha, né? Bom, e as possibilidades também, como tu disse, vocês fizeram em poucos takes, numa diária só, também o clima do Troca os Parceiros, a música, ela é a mesma, mas ela não é a mesma. Tem isso também, Paulo? Muito boa essa tua colocação. Bom, na verdade, é exatamente uma coisa que eu me preparei pra dizer pra eles. A gente tem esse registro, mas a gente não precisa se apegar ao que foi feito, porque realmente, eu acredito, assim como tudo na vida, a gente tá vivendo esse agora com essa intensidade, né? E na hora de tocar não vai ser diferente. Eu quero que a gente viva aquele momento sem muito buscar a referência do que já foi feito e sim olhando pra frente. Bom, então, momento pra quem, só pra quem vai estar lá pra poder curtir o que vai acontecer no Instituto Lingue. Todos convidados. Certo, Paulinho, queria agradecer a tua presença. Eu que agradeço, querido, um prazer estar contigo e ver a tua filha linda ali junto conosco aqui já iluminou o nosso programa. Ah, tá ali curtindo a Sofia ali, bem quietinha ali. Sofia, seis anos, eu já dei saudade da minha linda. Eu toquei, Sofia, a música Heleninha no Fervo, que é pra minha filha de seis anos também. Linda assim como você. E a gente encerra com qual música, Paulinho? Vamos encerrar com o Xamã, uma composição do meu parceiraço, Bebê Cramer, que estará quinta-feira comigo no Instituto Lingue. Então tá, queria agradecer mais uma vez a tua presença e com a tua música, com a música do Paulinho Fagundes, a gente encerra essa edição de Estação Cultura de hoje. Tchau. 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 Amém. 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 Amém.